A partir de hoje mostraremos a vocês nossa linda viagem a mercados de Natal da Europa. Embarcamos no dia 23 e vamos seguir até 4 de dezembro, passando por lugares inesquecíveis, como Budapeste, Bratislava, Viena, Salzburgo, Munique e Nuremberg, em busca das intensas experiências visitando os mais charmosos mercados de Natal da Europa. Serão sete episódios diários, com final no dia 8 de dezembro. Em nosso primeiro dia de roteiro visitamos Budapeste, a linda capital húngara, dividida em duas partes pelo rio Danúbio. De um lado Buda, a região mais antiga com seus casarios históricos de encher os olhos, e do outro Peste, área mais comercial. Em Budapeste foram dois dias circulando pela cidade e visitando os lugares mais importantes e marcantes. Próximo ao rio Danúbio visitamos a Igreja de Matias, construída no século XIV em estilo arquitetônico gótico. Oficialmente chamada Igreja de Nossa Senhora do Castelo de Buda, tem ligação histórica com a realeza húngara e a igreja católica mais conhecida da cidade. Junto à igreja, o Bastião dos Pescadores, um espaço construído na virada do século XIX para XX, com muitos monumentos de homenagens a personagens da história da Hungria. Ali perto, o Castelo de Buda, uma grande estrutura muitas vezes reconstruída com muitos registros de memória do país. O passeio de barco noturno pelo rio Danúbio foi um dos pontos altos do roteiro. Um direito a jantar a bordo, juntamente com um show de danças típicas tradicionais do país. A passagem pelo parlamento húngaro é um dos destaques deste passeio. Finalmente, o mercado de Natal de Budapeste. Diante da Basílica de Santo Estevão, nosso grupo pôde apreciar e descobrir maravilhas e preciosidades em pleno clima natalino, numa experiência de grande emoção. Por hoje é isso. Amanhã mostraremos um pouco mais da nossa bela viagem. Acesse socaltour.com.br e conheça os pacotes de viagem disponíveis. Esperamos você amanhã, aqui no Estação Hamburgo, a partir das 8 da noite. Até lá! Acesse nosso site www.estação Hamburgo, a partir das 8 da noite. Acesse nosso site www.estação Hamburgo, a partir das 8 da noite.